Mason James Explorador Mundial? Ei, turma! Eu trouxe uma coisinha. Aquilo é um caminhão novo? É muito legal! Sempre cuidando de nossos heróis locais. Vamos ver essas escadas. Não há tempo pra isso agora. Temos um incêndio. Parece que a fumaça está vindo da torre do Banco Central. Acelera! Cuidado! Abra um caminho! Cachorro! Espero! Estamos quase lá! É um incêndio! Depressa! Espero que tenhamos chegado a tempo. Engatem as bangueiras. Peguem as escadas. Joguem água na janela superior. Estendam a escada. Evacuem um andar térreo. Há muita fumaça! Cuidado! Ufa! Foi por pouco. Ei! O que é aquilo? Ilumine-nos em cima! É uma criouça! Está alto demais para a escada. Aguentem firme! Vamos tirar vocês daí. Peguem a rede! Não tenham medo! Pulem que pegamos vocês! Você conseguiu, Mason James? Nós conseguimos, pessoal. Bom trabalho. Acho que todos nós merecemos um pouco de Chile dos bombeiros. Eu estou faminto! Atenção, todas as unidades. Há um incêndio florestal que está ficando fora de controle. Precisamos de todos os veículos de emergência disponíveis. Parece que o Chile vai ter de esperar. Precisamos chamar todo mundo. Há uma nova missão. Maison James, explorador mundial, atravessa o famoso Alligator Alley, na Flórida, a caminho da Everglades em busca do lendário jacaré caolho. Quando? Socorro! Socorro! Me ajudem! Eu estou afundando! Caramba! Fique calmo! Você consegue sair do carro com cuidado? O cinto de segurança está preso! O sorvete está derretendo! E meu cachorrinho está atrás! Sempre tem um cachorrinho! Segura firme! Vou puxar todos vocês para fora! Uau! Socorro! Tudo bem! Aguente firme! Eu só preciso... Esse é o segredo! Vamos usar a retroescavadeira! Aguente firme! A Terra deve estabilizar a lateral por tempo suficiente até puxá-los para fora! Devagar! Estamos quase... Lá! Obrigado! Obrigado! Lá! Ufa! Qualquer coisa por sorvete! Mais uma coisa! Isso! Agora podemos chegar em Everglades! Uhul! Obrigado, Maison James! Agora, talvez eu possa voltar a procurar o lendário jacaré caolho! O quê? Eu não posso acreditar! O lendário jacaré caolho... Azul! As lendas nunca param de me surpreender! Maison! Você viu meu lendário jacaré azul? Eu não vi! Mas acho que o Maison James viu! Bom, Maison James, pode transportá-lo até aqui! Ele precisa ir ao veterinário de emergência urgente! Essa busca acaba de se transformar em... Um resgate! Venha, jacaré! Vamos buscar ajuda pra você! Torre de Paris! Torre de Paris! Aqui é o voo 175 da Air Pierre! Estou fazendo a aproximação final, mas não tenho visão! Repito, não tenho visão da pista! Entendido, 175! Temos um apagão aqui! Bem, temos uma tempestade selvagem começando aqui! E eu tenho que pousar o avião agora! Entendemos, 175! Estamos tentando acender as luzes da pista! Negativo, Torre de Paris! Com essa tempestade, precisamos fazer o pouso de emergência agora! Precisamos das luzes acesas! Encontrem alguma maneira, alguma solução ou alguém! Por que você entrava na opa de hoje? Não tenho tempo! Não tenho tempo! Voou 175 É Maison James! Maison James! Aventureira extraordinário? O que você está fazendo aqui? Vou te contar, Droutinho Café com Leite, depois que você descer! Como posso ajudar? Você pode acender as luzes da pista! Lamento, 75, mas a usina de Paris foi desligada. Você pode acender as luzes da pista. Do quanto eu. Se eu não achar o aeroporto loco, não sei onde vou conseguir pousar essa coisa. Aguenta firme. Eu tive uma ideia. Ah, espero que seja rápido. É arriscado. Mas se você conseguir voar baixo o bastante para ver meus faróis, posso guiá-la até a pista. Isso é loucura! Como você vai dirigir tão rápido? É, moleza. Eu sou o Maison James. Se você está dizendo... Aqui vamos nós! Você pode me ver, um 7 e 5? Positivo, Maison James. Mas... Espero que a gente não esteja longe. Estamos quase lá. Mas tome cuidado com a altitude. Ufa! Pouso seguro. Bem-vindo ao aeroporto Matchbox. Viva! Conseguimos! Merci, Maison James. Hã? É obrigado em francês. Disponha. Vamos comemorar! Vai ter que ser outra hora. A próxima aventura nos aguarda. Ufa! São aventuras tempestuosas para uma vida inteira. Eu estava pensando em algum lugar... mais quente. Você merece um pouco de paz e sossego. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Maison James, explorador mundialmente famoso, se encontra em outra situação complicada. Enquanto corre pelo deserto... Ele é perseguido pela agente maligna... Elana Crabtree. Codinome... A Professora. Desista, Maison James. O relógio está em contagem regressiva. Você nunca entregará esses documentos ultra-secretos a tempo. Acha que pode me deter, Crabtree? Me observe. Posso ultrapassá-la a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é o que você pensa? Essa não. As colunas. Lá vou eu. Isso! Bela tentativa, Crabtree. Seus tolos! Agora sou eu que estou presa. Mas Maison James não está livre ainda. Quase lá! Ou quase sem combustível. Que sorte é a minha. Um posto de combustível. Hora de reabastecer. E eu estou com vontade de comer um lanche com café. Enquanto isso, de volta ao templo, os homens da agente maligna Crabtree estão terminando de limpar a estrada. Já estava na hora. Eu vou te pegar, Maison James. Enquanto isso... Será que eles têm aqueles pacotinhos de sementes de girassol? Agora eu te peguei. O quê? Acabou o combustível? Reabastecido e pronto para continuar. Agora, vamos entregar os documentos ultra-secretos. Um dia eu te pego, Maison James. O lanche está pronto, crianças. Bem, se a lição de casa do Mason estiver feita. Acabei de enviar para a senhora Crabtree. Vamos tomar um lanche. Acho que todo mundo precisa reabastecer. Kayla, vamos pegar uns lanches extras. Temos muito que treinar. Não posso correr no LeMetbox 5000 de estômago vazio, né? Senhoras e senhores, pilotos do mundo todo estão alinhados na linha de largada para o centésimo LeMetbox 5000 anual. Uma corrida transcontinental de vários dias, com 5 mil quilômetros em todos os tipos de terreno. Estradas repletas de curvas perigosas, montanhas íngremes e planaltos vulcânicos. E, finalmente, cruzando um deserto brutal até a linha de chegada em Dakar. Todos os pilotos estão prontos, incluindo Maison James. Parecendo veloz em seu BMW i8. E a corrida começa! A multidão enlouquece! Isso! Uau! O aventureiro mundial Maison James está bem no meio disso. E é melhor todos eles tomarem cuidado com o inglês Fred Hampton em seu... Carro Banana? E... É isso mesmo, pessoal! Qualquer piloto que queira se afirmar está se arriscando. Tudo pode acontecer no LeMetbox 5000! Sem regras nessa corrida. Essa não! O carro banana de Hampton virou no meio fio e bateu. Parece que o Fred Hampton está bem. Mas o carro banana pode ser banana flambado. O corpo de bombeiros está a caminho para apagar o incêndio e se certificar de que ele está bem. Os outros motoristas acenam enquanto passam zunindo. Até logo! Tchau! Até nunca mais! LeMetbox 5000 é brutal. Chuva, sol e... Sem paradas programadas. Quinto dia. Maison James está 500 metros à frente na corrida. Não tenho certeza se alguém consegue derrotar James agora. Um pneu furado! Onde vou encontrar um estepe por aqui? Responda, Maison James. Câmbio. Piloto francês? O que está fazendo aqui? Câmbio. Eu estou voando até Dakar para ver você ganhar o LeMetbox 5000, é claro. Câmbio. Bem, acho que acabei de perder a corrida. Um pneu acabou de furar. Não vou conseguir alcançá-los na estrada. Acabou. Câmbio. E que tal a passagem pela montanha? Posso ver daqui de cima, logo depois do parque eólico. A leste. Um atalho! Isso que é pensar na hora. Se você tiver o carro certo para a montanha, melhor dizendo. Espera um pouco. Acho que posso ter o carro certo para algo um pouco mais... rochoso. Vale tudo no LeMetbox 5000. Vamos, Jeep. Vamos mostrar a eles do que você é capaz. Eu não acredito. Maison James, trocando de carro. Apareceu do nada. Vem a tempo de... A linha de chegada. Uhul! Maison James conseguiu! Do quase desastre ao primeiro lugar. O que vem por aí para o aventureiro extraordinário? Sempre a outra aventura me aguardando. Às vezes, você só precisa procurar. Maison James, o aventureiro mundialmente famoso, dirige o seu Dodge Charger rumo ao seu recorde pessoal na pista de obstáculos. Não sei eu puder evitar. Bela tentativa, irmã. Mais rápido, Maison! Eu tenho que me recuperar nessa corrida. Vitória do Maison James! Uau! O que é isso? Maison James chega em casa e fica cara a cara com uma caixa gigante e misteriosa. Olha, tem um bilhete. Maison James, precisamos de sua ajuda. Parte de um mapa secreto foram escondidas ao redor do mundo. Para ficarem seguras, precisamos que você as ache e monte de novo o mapa antes que seja tarde. Vai precisar de oito veículos especiais para realizar os desafios que te aguardam e encontrar as pistas para salvar o dia. Contamos com você. Assinado, o Mundo. Redbox Adventures, pelo Mundo. Um Tesla Model Y. Esse mistério ficou mais interessante. Olha, uma pista. As menores pinhas, as árvores mais extensas. O primeiro mapa está num local onde não há estrelas e não venta. Eu sei que as sequoias são as maiores árvores do mundo. Maiores do que um prédio de dez andares. É mesmo? E elas têm pinhas muito pequenas. É isso aí. Parece que a gente vai para as florestas de sequoia na Califórnia. Maison James e Kyla estão a caminho. Uau! Dá para ver o céu inteiro pelo teto. Olha todas aquelas estrelas. Não tem como a gente encontrar um lugar sem estrelas. Ah, tem como sim. A gente vai atravessar uma árvore. Maison James passa com seu Model Y por um túnel de árvore viva com espaço que dá para passar carros. Não dá para sentir vento ou ver as estrelas do meio de uma árvore. Mas eu estou vendo uma coisa muito interessante. Isso não devia estar numa árvore. Deve ser o tesouro que a gente está procurando. Vamos lá! Ah, não! É a Emerson Felix! A aventura mundialmente infame. Louca para possuir todos os artefatos e tesouros do mundo. E ela roubou a pirâmide! Ha-ha, Maison James! Eu venci! Oh-oh! Temos que recuperar o tesouro! De pressa! Você nunca vai me alcançar, Maison James! Ah, eu tenho uma ideia. A gente tem que pegar o máximo de pinhas velhas que puder. Hora do plano B. Maison James dá a volta! Saca só isso! Isso são pinhas? Isso são pinhas? Deu certo! Até a próxima, Emerson Felix! E aí, crianças, a pizza chegou! Obrigada, mamãe! Ah, o doce cheiro do sucesso! Pizza! Mas e isso? Examinando o tesouro, Kyla descobre um compartimento secreto. Parece uma parte de um mapa. Essa é a pista que a Caixa Misteriosa deu. O caminho pra gente encontrar. É melhor a gente voltar pra Caixa Misteriosa. Mal sabia, Maison James, que a Emerson Felix estava escondida ali e eu vi tudo sobre o mapa. Conseguimos, irmã! Eu acho que essa aventura tá só começando. O tesouro da pirâmide deve ser uma pista de onde a gente tem que ir. Será que a próxima aventura vai levar Maison James a um lugar com pirâmides? Só tem um jeito de descobrir. Uau! Maison James, o aventureiro mundialmente famoso, recém saído de sua última missão, enfrenta a Caixa Misteriosa, pronto pra qualquer coisa. Esse tesouro da pirâmide deve ter uma pista pra onde a gente tem que ir agora. E quando ele coloca a pirâmide perto da Caixa Misteriosa, a porta do compartimento se abre. Uau! Esse Ford Bronco resistente pode lidar com qualquer coisa. Gaila, o que a pista diz? Ao longo da península de Yucatán, no México, cuidado com as surpresas da cobra. O tesouro tá nos arredores onde o El Castillo se ergue. Obrigado. Eu sei exatamente pra onde a gente deve ir. Durante suas viagens, Maison James aprendeu que México tem algumas das pirâmides mais icônicas do mundo. Com certeza! As famosas pirâmides de Chichen Itza. É. E aquela pirâmide grande se chama El Castillo. Ah, não! É a aventureira mundialmente em Mami, Emerson Felix. Parece que se apoderou daquele canteiro de obras e tá usando isso pra bloquear o nosso caminho. Uau! Isso vai atrasá-los enquanto eu decifro aquele enigma complicado. Tenta de novo. Maison James coloca seu 4x4 no modo baixa. Tem que chegar naquela ponte. Hum! Uau! Não sei eu, Emerson Felix. Chega lá primeiro. Ah, 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 ah! Estou presa! Ei! Volta aqui! Haha! Estou livre! Nossa! Uau! 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 Tudo bem. Agora o Maison James tem que decifrar essa pista e pegar o tesouro. Rápido! O tesouro está nos arredores onde o El Castilho se ergue. Kaila, eu estou dirigindo em volta da pirâmide, mas não descobri nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, Maison, lembra da parte da pista que dizia cuidado com as surpresas da cobra? Bom, essa pirâmide foi construída para Kuku Kahn, que sempre é retratada como uma serpente emplomada. Vamos, vamos, vamos! Essa passou perto. Felizmente, esse bronco tinha cavalos de potência suficiente para vencer aquela cobra. Olha, no topo da pirâmide! É! Bater na cobra perto da pirâmide desbloqueou um ídolo antigo. Ah, não! O Emerson Felix se soltou e está atrás do ídolo! Ha, ha, ha! Não se preocupa. Maison James já pediu reforços. Kaila, rápido! Pega o ídolo! Entendido, irmãozinho! Desculpe, Emerson Felix. É! Conseguimos! Dá uma olhada no tesouro. Assim como o Maison James suspeitou, o Canguru Dourado tem um compartimento secreto. É outro pedaço do mapa. E olha só pra isso. Ajuste perfeito. Por que será que veio nesse Canguru? Maison James sabe a resposta. Só existe um lugar no mundo que tenha Cangurus selvagens. Então é melhor que o próximo carro seja Dourão. É! Perfeito! Maison James, o aventureiro mundialmente famoso, está na trilha do tesouro com sua nova missão da Caixa Misteriosa. Você poderia ler a pista da Caixa Misteriosa de novo, irmã? Lá vai! Canguru salta, crocodilo derrabada. No interior das terras lá embaixo, você vai encontrar o próximo mato. Bom, a Austrália é conhecida como as terras lá embaixo. Então, a gente sabe que está no lugar certo. E o interior selvagem de Gip River Road é um ótimo lugar pra esconder alguma coisa. Cuidado, Maison! Uau! Maison James usa a tração nas quatro rodas da sua Land Rover Defender para atravessar o rio com facilidade. Olha! O Indiana Gorge! A gente precisa subir até aquele cume. Assim vamos ter uma visão melhor. Essa ponte parece muito instável. Uau! Eu não sei se essa ponte vai aguentar a gente. Maison! Que barulho é esse? Crocodilos! Esses crocodilos são rápidos. Eles podem pular e têm a mordida mais forte do que qualquer outro animal no mundo. A gente precisa sair daqui. Maison James ajusta o seu controle de tração e sobe a montanha. Uau! Esse desfiladeiro é íngreme e rochoso. Veja! Uma caverna! Talvez a pista. As terras lá embaixo tenham dois significados. E o mapa esteja nessa caverna. O desfiladeiro é muito íngreme. Não dá pra chegar lá. Ah, podemos sim. Mas o desfiladeiro é muito íngreme. A gente não pode chegar até lá. O desfiladeiro desmoronou. Uau! Essa foi por pouco. Vamos ver que tesouro essa caverna está escondendo. Maison James examina a caverna escura, dirigindo cada vez mais para dentro. Tem alguma coisa brilhante naquele canto. Deve ser o tesouro. Não, são morcegos fantasmas. Os únicos morcegos carnívoros da Austrália. Ufa! O que é isso? Deve ser o tesouro. Cabe escondido atrás dos morcegos. Maison, que barulho é esse? Pegar o tesouro desencadeou um desmoronamento na caverna. Rápido, Maison! Maison James. Um tesouro nas mãos escapa por pouco da caverna e atravessa a passagem desmoronada. Hora de sair daqui. Cuidado com aquele urso! Não tem ursos na Austrália. Tem coala. Coalas não são ursos, são marsupiais. Ah, cuidado com aquele coala marsupial. Maison James sai da Austrália e chega em casa em segurança. Sem essa Land Rover, provavelmente a gente teria virado almoço de crocodilo. Vamos ver o que esse tesouro tem pra gente. Uau! Ei! Olha isso! Tá aberto! É outro pedaço do mapa. Não encaixa! Hmm... Deve ter mais uma peça pra encaixar. Que deve estar em algum lugar perto desse castelo incrível. Tudo bem, lá vai a próxima pista. Salsichas e pretzels. A capital é Berlim. Passe tranquilamente e rápido para encontrar a mapa sim. Aí, olha! A caixa misteriosa! Uau! Isso parece rápido. Berlim, rápido... Acho que a gente precisa levar esse carro para uma estrada que é famosa por ter pouquíssimos limites de velocidade. Na Alemanha! Maison James mal sabe... Que seu rival, Emerson Félix, está ouvindo. Parece que vou te ver em breve, Maison James. Na Autobahn. Uau! Maison James acelera pela lendária Autobahn da Alemanha. Uau! Esse Volkswagen ID gosta mesmo de andar rápido. Tá legal, monstro da velocidade. Não se esqueça que temos uma missão a cumprir. O que a pista do castelo disse mesmo? Salsichas e pretzels. A capital é Berlim. Passe tranquilamente e rápido para encontrar o mapa sim. Berlim é a capital da Alemanha. E rápido, obviamente, se refere à Autobahn da Alemanha. Que permite que os carros andem super rápidos. Então estamos no lugar certo. Agora temos que descobrir para onde ir. A Autobahn tem mais de 13 mil quilômetros de extensão. São mais de 100 mil campos de futebol juntos. Então, o Maison James vê um castelo que se parece com o castelo do Último Tesouro. É que... Maison James encontrou o local. Mas e agora? Uau! Saia do meu caminho, Maison James. Eu vou pegar esse tesouro. É o aventureiro infame Emerson Felix. Ele deve ter me seguido até aqui. Ah-ah. Aquele carro parece rápido, Maison. Emerson coleciona carros como coleciona tesouros. Mas isso não significa que o carro dele seja o melhor para essa missão. Cadê esse tesouro? Enquanto isso... Isso é ótimo. Esse posto de combustível possui um carregador para veículos elétricos. É hora de recarregar. Emerson Felix correndo para frente e para trás é muito barulhento e poderoso. Vrum, vrum, vrum. Talvez a gente precise ser quietos e poderosos. Kayla, rápido. Entre no seu Audi e Tron e venha para cá o mais rápido que puder. Eu acabei de decifrar a nossa pista. Achei mesmo que você poderia dizer isso. E já estou indo. O que você descobriu? A pista dizia passe tranquilamente e rápido. É por isso que a caixa misteriosa me deu um carro elétrico super silencioso. É rápido e tranquilo. Ei, onde está esse tesouro? Toda a aceleração do motor do Emerson Felix me fez perceber que para encontrar o tesouro, temos que dirigir muito rápido e muito silenciosamente, além desse ponto. Eu tenho que encontrar. É, e talvez a gente tenha que passar um pelo outro. Exatamente o que eu estava pensando. Vamos tentar. Ah, não existe nenhum tesouro. Eu estava dirigindo muito rápido. Não tem nada aqui, Maison James. Tem certeza? Pronta, irmã? Carregada e pronta, Maison James. Um, dois, três, vai! Temos que ir mais rápido. Ei! A única coisa que você fez foi ligar e desligar o meu rádio. Está funcionando. Temos que ir ainda mais rápido. Mais rápido? Mais rápido. Essa parte de autoban não tem limite de velocidade. Preparar. Apontar. Fogo! Mais rápido. Mais rápido. Uau! Keyla, olha! A velocidade dos carros criou um pulso de energia que ativou uma porta secreta. Uh, tá aí. A minha porta tá trancada. Ah, destrancou. Espera, trancou de novo. Esse pulso de energia mexeu com as minhas fechaduras. Você tá bem, Emerson Felix? Sim, sim. Mas eu ficaria melhor se você me desse esse tesouro. Sem chance. Hora de resolver esse mistério. Isso é o que eu acho que é? Maison James coloca a parte final do mapa. Conseguimos! Mas esse é o mapa de onde? Espera um minuto. Olha, essa bússola tá desligada. É o mapa da Flórida. O estado do sol. Mistério resolvido. O que é isso? Quando Maison James e sua irmã viram o mapa, eles encontram uma mensagem secreta. Parabéns! Vocês conseguiram. Agora guarde esse mapa com cuidado e treine com seus carros. Sua próxima aventura mundial poderá levá-los às estrelas. Sensacional! Maison! Keyla! Jantar! Guarde esse mapa com cuidado. Isso significa que a próxima aventura vai ser na Flórida? Quais são as estrelas que estão na Flórida? Talvez o tesouro seja brilhante ou esteja escondido em algum lugar bem alto ou talvez pareça uma estrela. Tchau! Obrigado.